Ai, meu Deus, eu preciso avisar que, Carolyn, se o meu irmão ligar, a gente tá fazendo um trabalho de ciências Droga, eu tô sem sinal, por isso que eu não gosto de mentir, tá um trabalho danado Ok, o que você tá fazendo? Tô ensaiando pra peça, coisa que você devia estar fazendo também, né? Ué? Mas de que peça você tá falando? Eu não tô sabendo de peça nenhuma Ué, porque você também tá na peça É? Não, eu tô na peça? Ai, meu Deus, eu tô tentando em porto Ai, pera, eu vou fazer minha maquiagem, então Eu já volto Que bom que você não foi embora É que eu tive que avisar a minha amiga que, enfim, vai Toca a sua música que eu quero ouvir Oi, cara de boi Esse é um vídeo muito especial Não só porque é um kit de maquiagem, que eu sei que é um dos vídeos que vocês mais gostam É um vídeo especial porque eu tenho uma novidade também Eu fiz um vídeo aqui no canal perguntando pra vocês em qual cidade vocês queriam que eu começasse a peça Vocês entraram no formulário, se cadastraram bastante E agora eu já tenho não só a primeira cidade Eu já tenho as quatro primeiras cidades Que vão ser Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Salvador Então se você é de uma dessas cidades, já se prepara Fica de olho porque quinta-feira eu vou trazer um vídeo aqui no canal Contando pra vocês todos os horários, os dias, os links Todas as informações que vocês precisam saber Então se prepara que vai ser quinta-feira, beleza? Vamos nessa! Como eu não tô com a brincadeira, eu já vou começar com o melhor item do ano O melhor item da minha vida, sério Vocês não tem noção de quanto eu estou orgulhosa desse iluminador líquido que eu fiz Que eu levo pros lugares e falo Gente, dá mãozinha aí que eu vou colocar uma gotinha do meu iluminador líquido Porque ele é o melhor iluminador líquido do mundo Não tá acreditando, né? Só fazendo em casa pra você ver Mentira, porque eu vou mostrar como é que vai ficar daqui a pouquinho Então eu peguei um potinho bem pequenininho E nele eu peguei primeiro umas sombras Que são umas sombras mais cintilantes, brancas Que eu não uso quase nada Essas sombras elas tem que ter um pouquinho de brilho, né? Porque quanto mais brilho, melhor, né? Eu peguei todo esse branquinho aí da minha palhetinha Botei dentro do potinho E agora você vai fazer um remolence na sua casa Vai procurar em todas as gavetas Que vai pegar tudo que você acha que brilha Igual aqueles passarinhos que catam as coisas que brilham E levam para o ninho, sabe? Não, provavelmente você não sabe Se você souber Aaaaaaah Se você souber, tá tudo certo Então eu peguei assim Tudo que eu achei de sombra pigmento De glitter De iluminador em pó Que eu não usava Porque eu sei lá Porque eu tenho outro iluminador Que eu gosto mais Tipo se você comprar algum iluminador Que seja meio fraquinho Que não brilhe tanto Você vai juntar tudo isso Nesse lugar só E eu peguei alguns tons diferentes De iluminador Porque assim, eu tenho vários iluminadores Sempre que eu faço iluminador Aqui no meu canal Eu puxo ele muito pro dourado E dessa vez eu queria um iluminador Que ficasse um pouco mais rosado Um pouquinho mais de cor de pele Então eu peguei sim Sombra pigmento rosa Peguei umas sombras mais marronzinhas E etc E agora pra fazer o líquido Do meu iluminador Eu peguei esse serum Porque eu ganhei dois Da Ruby Rose E eu acho muito bom Um deles é papel iluminoso Que é o que eu uso No meu dia a dia E esse outro aí Ele é papel normal Então eu vou acabar Não usando muito ele Como serum Já que eu tenho outro, né E eu pensei Cara, eu vou achar Uma utilidade maravilhosa Pra esse serum Que já é hidratante Que tem vitamina E Que tem várias coisas O meu iluminador Vocês acreditam Que é um iluminador assim Power Então em cima do pozinho Que eu separei Eu vou colocar Soro fisiológico E aí eu tô jogando Todo esse serum Ali dentro Vou misturar, misturar, misturar E primeiro ele vai ficar Uma pastinha Só que eu quero ele bem líquido Pra ele escorrer no rosto Quando eu estiver usando Então Nisso eu vou dosando Com o meu Soro fisiológico Eu vou colocando Um pouquinho de soro Se ficar muito grosso Eu coloco um pouquinho Mais de serum E etc Mas na verdade Eu acabei usando Todo serum mesmo Mas é isso Quando ele chegar Numa consistência Brilhante Líquida Está pronto Ó, ele fica com o pozinho ali Mas ele ainda tá líquido E ele desliza bem na pele Eu vou usar o mesmo potinho Do serum Eu tirei a embalagem Lá de dentro Eu fiz um funilzinho com papel E aí com a ajuda Desse funilzinho Eu vou começar a colocar Todo o líquido Que eu fiz de iluminador Dentro E é uma coisa assim Que eu não costumo fazer sempre Mas Como é o meu melhor Iluminador da vida E eu estou loucamente Apaixonada assim Eu vou fazer uma embalagem Pra ele Então eu peguei um papelzinho Do tamanho do meu iluminador E eu escrevi Tinha iluminador Coloquei um pouquinho de glitter E pronto Só que eu não esperei secar Muito bem Porque eu não tenho Muita paciência né Então eu grudei ali Com cola E pra ele não sujar O meu coisal Eu tive o brilhante Brilhantíssima ideia De cobrir ele com o durex Que foi uma ideia péssima Porque a cola que eu usei Pra colar os glitters Estava molhada Então ele vazou A cola pra tudo quanto é lado O durex ficou Muito mal colocado Enfim Mas o importante É que o meu iluminador Tá maravilhoso E vocês vão ver isso agora Olha só Olha esse brilho A sociedade Olha esse brilho É o melhor iluminador Que eu tenho na minha casa E olha que eu falei pra vocês Que eu tenho muito iluminador E eu tô muito orgulhosa Gente Sério Muito orgulhosa E essa é uma ideia Que assim Não é uma maquiagem Mas eu também Estou muito orgulhosa dela Porque ela tá show de bola Sensacional Que é uma caixinha Pra guardar pincéis E pra fazer essa caixinha Eu tô usando uma caixa de leite Que acabou o leite Não tô mais usando esse leite E aí eu corto ela com estilete Depois com uma tesoura Pra dar o acabamento E é claro Que eu tô com um pincelzinho Normal do lado Pra eu ir medindo Pra saber qual é a altura Que eu posso deixar o meu potinho Que ele não pode ficar muito baixo A ponto dos lápis cairem Limpulados Ficarem tudo tipo jogados Mas não pode ficar muito alto A ponto de cobrir os pincéis Se você não conseguir enxergar Quais pincéis tem dentro do potinho Entendeu? Depois que eu cortei E alinhei E deixei bem retinho Aí eu vou começar a decoração E pra decorar Eu tô usando um EVA preto Esse preto meu tem brilho Porque ele é maravilhoso Porque se não tiver brilho Eu nem sou de casa Mas você pode usar O EVA preto Que você tiver aí E primeiro eu tirei as medidas Com uma régua Eu botei minha caixinha de leite em cima Vi mais ou menos Onde é que era E aí com a ajuda de uma régua Eu fiz certinho A linha da lateral Porque quanto mais certo Você cortar agora Menos trabalho Você vai ter depois Pra ajustar E cortei retinho ali embaixo Mas se você também quiser Cortar tudo torto Grudar primeiro no potinho E depois você alinhar Com a tesoura tudo junto Você pode também, né? Eu preferi fazer retinho Porque eu tava muito inspirada E eu falei que Ah, quero fazer perfeito Então eu cortei ali Uma quantidade assim, ó Que passasse um pouquinho Da lateral Pra garantir E também passasse um pouquinho Pra baixo Pra conseguir dar o acabamento embaixo Você não precisa fazer Se você não quiser Se você não tiver muito inspirada E com cola quente Eu fui colando primeiro Uma lateral Então eu comecei pela parte Do meio ali do potinho Que vai ser a parte de trás Do meu potinho E aí a cola quente Eu fui passando primeiro Nos cantos E depois para o meio Pra garantir que Todos os cantinhos Estejam bem coladinhos E aí eu coloco Umas gotinhas a mais E eu vou girando Minha caixinha de leite Pra deixar o acabamento Bem legal E deixar o EVA bem quadrado Eu peguei uma régua E fui esticando A cola quente ali Pra garantir Que tá grudando Todos os pontinhos Fiz isso em cada um Dos lados da caixa Até as partes Que sobraram ali Que eu grudei no meio Se encontrarem de novo Pra fazer a parte Do acabamento De baixo Primeiro você vai precisar Tirar um pouquinho Do excesso Então eu arranquei Uma tirinha ali Porque eu tenho que garantir Que se eu dobrar Ele vai chegar no centro É isso que eu preciso E aí eu fiz um cortezinho Até encostar No fundo da minha caixinha Em cada uma das esquinas Do meu EVA E aí eu tirei a lateral Na diagonal Pra ele fazer um cantinho Assim e virei pra dentro Então eu tiro uma lateral Uma lateral Viro pra dentro Vocês entenderam né Ele vai ficar tipo assim Curvadinho Tiro outra lateral E viro pra dentro Tiro outra lateral E viro pra dentro Assim ele fica com o acabamento Inteiro E fica perfeito E acabou É só isso mesmo Mentira Mentira Agora eu pensei O que combina com maquiagem Um olho Talvez Uma boca Uma boca é uma coisa fácil De desenhar E que eu não uso tanto EVA E é fácil de recortar também Mas eu pensei Cara Vou desenhar uma boca Eu já tentei fazer isso antes E ela ficou totalmente torta Então eu quero uma boca perfeita Que eu quero que pareça Que eu comprei na loja Esse porta-pincete Então o que eu fiz Eu procurei no meu notebook Um desenho de uma boca legal Que não tivesse muito detalhe Mas que tivesse um formato bom Abrindo um tamanho grande No meu computador Coloquei o papel manteiga em cima E uma coisa que eu sempre faço Eu grudo com fita crepe A lateralzinha Pra não mexer o papel Porque senão eu acabo dando Uma batidinha E a boca fica torta do mesmo jeito Então aquele grudadinho Eu desenhei a boca Desgrudei o papel E grudei esse papel Em cima de um EVA vermelho Que é o da boca Certo? Grudei também Por causa do meio Para ele não se mexer E fui recortando A parte do meio Eu recortei com estilete E eu recortei também A parte do dente Porque a parte do dente Eu vou colocar no EVA branco Porque senão vai parecer Que meu dente está sangrando Sei lá Que eu tenho que ir no dentista Alguma coisa assim Tirei ali todo o meio Inclusive a parte do dente Minha boca ficou maravilhosa Ficou uma gracinha E aí a parte do dente Eu coloquei só o papel em cima Para eu garantir Que ele vai ficar Da mesma altura De uma altura boa Grudei ali com fitinha crepe Mas eu não vou cortar ele Exatamente na forma que ele está E vou cortar ele reto ali Porque eu preciso Que sobe um pouquinho Para cima Para eu conseguir grudar Ele dentro da boca Se eu colocar ele reto Eu não vou conseguir grudar Entendeu? Então tem que ter uma sobrinha ali Um caldinho E esse caldinho Vai ficar para cima Entenderam gente? Entenderam? Então nessa parte do caldinho Eu vou passar a cola quente ali Vou grudar e pronto Você tem uma boca Com um belo sorriso Um sorriso perfeito Maravilhosa Eu esqueci de falar aqui Mas vocês viram Que eu fiz a boca Um pouquinho maior que o pote Porque eu não queria Que ela encaixasse certinho Do pote Eu queria que sobrasse um pouquinho De boquinha para os lados Entendeu? Para ficar legal Para ficar uma coisa assim Moderninha Igual aquelas máquinas De passar o cartão Sabe? Ah, que deixe Muito engraçada Eu gostei assim Muito engraçada Coloquei cola quente nela Grudei no meu potinho Passei cola quente na parte de baixo também Grudei no meu potinho E agora sim está pronto Agora é só você guardar Os seus pincéis E ser feliz E você pode fazer um conjunto Tipo, um olho Uma boca Um nariz Sei lá E fazer um rosto Para essa próxima ideia Eu vou precisar de um pote de esmalte Ele tem que estar bem limpinho Então eu limpei ele bem com acetona Com água e sabão antes E aí com o alicate Eu vou tirar essa parte ali Do pincel Mas eu vou usar a tampa de esmalte E o pote de esmalte só Vou pegar ali um palito de churrasco Vou cortar no tamanho Que seja mais ou menos Da ponta do pincel Que eu arranquei Vou fazer uma chanfradinha ali na lateral Vou tirar com estilete E depois vou pegar uma esponjinha Dessa de pinha mesmo De lavar louça E vou passar em volta ali Com o super bonde Ele vai ficar assim Todo fofinho na ponta Como se fosse um pincelzinho mesmo De aplicar batom E aí você pode usar cola quente Ou você pode usar super cola Ou você pode usar qualquer coisa E vai colar esse palitinho ali Lá dentro No fundo da tampinha Deixa secar Enquanto isso Vamos fazer o nosso batom bem líquido Líquido, líquido, líquido Pra fazer o batom líquido Eu usei algumas coisinhas Primeiro eu usei uma base Mas uma base bem líquida Essa que eu tô usando É a fluida da Vult Depois eu coloquei corante alimentar E mexi, 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 mexi Quando eu mexi Eu percebi que o corante alimentar Não picou na base E eu fiquei muito chateada Por isso Eu tirei um pouquinho de sombra vermelhinha ali Dentro de um potinho de sombras Mas retei bastante Pra ela não empelotar Depois disso eu peguei um serum Que é esse serum Gota de encantamento Coloquei uma gotinha Que eu acho assim Mais fácil pra misturar Em vez de usar o serum Você pode também usar Sorofisiológico É tipo o jeito de fazer um corante Você vai jogar ele em cima da base E vai mexer, 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 mexer Ele não vai ficar vermelho, vermelho, vermelho Porque ele vai se misturar Com o tom da base O que eu adoro muito Porque esse batom Ficou de uma flor assim Que eu piro nessa cor Seria maravilhosa Ele fica tipo marronzinho Nude Com um tom rosado Se você quiser ele mais forte Ou mais claro Se você colocar um pouco mais de base Pra ficar mais claro Ou um pouco mais de sombra Pra ele ficar mais forte E aí é só você colocar Lá dentro do potinho do pincel Coloquei o meu Ficou desse jeitinho ali O potinho do pincel é ótimo Não é um potinho de esmalte E aí você fecha E pronto Você tem um batom líquido maravilhoso Olha o meu como ficou Tem uma ótima pigmentação E se a sua base For daquelas bem sequinhas O seu batom vai ficar Bem sequinho também na boca E como eu coloquei ali Um pouquinho do serum Além de batom mate Seco De cor bonita Ele ficou um batom hidratante Pra boca Fica a dica hein gente Mas esse vídeo Tá ó Bom demais Agora eu tô um pouco Com sono Então eu vou passar um café Pra eu tomar um cafezinho Que nunca faz mal pra ninguém Que se faz um pouquinho E mentira Não tô passando café não Na verdade Eu peguei um copinho Peguei um desses Guardanapos Que são meio tecidos E tudo mais Coloquei em cima Mas você pode colocar Aquele filtro de café normal E aí Eu usei uma colher de café Colher de sopa E em cima desse café Eu coloquei Três colheres de álcool Eu coloquei esse álcool No microondas Assim ó Por dez secundinhos Só pra ele ficar um pouquinho morno Pra sair um pouco mais de corante dentro E eu não tô usando água gente É álcool Então esse café que tá saindo aí Você não pode beber Eu sei que não precisava falar isso Mas né Melhor garantir do que remediar né E aí De dentro desse café Vai sair um corantezinho Bem marronzinho Bem bonito Que é exatamente a cor de bronzer Que eu gosto Que é um bronzer assim Um pouquinho mais quente Você vai separar esse líquido No potinho Você pode jogar a borra do café fora Esse pozinho que sobrou Pode jogar Dá uma apertadinha Pra sair bastante corante Porque o corante mais forte Vai ser o que vai sair Quando você apertar o café ali E aí Em cima desse líquido marrom Que sobrou A gente vai começar a fazer O nosso bronzer E o que eu vou usar nesse bronzer Ou talco De bundinha de neném Ou maisena No caso aí Eu tô usando maisena E eu não vou colocar muita maisena Gente A ideia é eu deixar ele bem forte Pra ele pigmentar muito bem Porque bronzer Ele é complicadinho De pigmentar Vocês sabem disso né Então eu coloquei ali ó Uma colherzinha Bem pequenininha Colherzinha assim de café Ele vai ficar esse líquido aí Eu vou mexer bem Porque a princípio Vai parecer que eu coloquei muito café Pra pouca maisena Mas se você continuar mexendo Com perseverança Ele vai absorver tudo E vai ficar uma cor bem homogênea E aí tá pronto o bronzer É só você deixar secar Vai demorar uns dois dias Pra secar completamente E aí usar como bronzer normal Essa é uma ideia muito da hora E você usa quase nada É só o que você tem na sua casa A próxima ideia É um panqueque branco Que você pode usar Pra fazer maquiagem artística Ou você pode usar ele Na sua pálpebra Pálpebra Tá ótimo né Antes de começar A aplicar a sua sombra Ou etc Como uma base pra sombra Pra ela ficar da cor exata Da palheta E pra isso Eu vou usar também Dois ingredientes Coloquei ali Uma colher de pasta d'água E depois vou começar A acrescentar maisena A pasta d'água Ela tem uma consistência De maisena Quando mistura com um pouquinho De água Que ela fica meio dura Meio mole Meio estranho Então quando você coloca Maisena Ela fica mais dura ainda Mais mole Mais estranha Então ela vai ficar Um pouquinho difícil De você misturar E por isso Que eu tô usando Duas colherzinhas Pra não ir grudando Porque ela gruda muito Na colher Não grudar Tipo Ah eu não vou conseguir Lavar depois Mas você não consegue Mexer direito Entendeu Então eu vou tipo Apertando ela Contra a parede do potinho Até ficar tudo Moivênio E firminho Desse jeito assim Depois disso É só você tirar Do potinho Que você usou Pra misturar Colocar em outro potinho Que pareça um potinho De maquiagem Pra ficar bem retinho E esperar secar Ele não vai secar 100% Ele vai ficar meio cremosinho E isso é bom Que você vai conseguir usar bem E aí pra você usar Você sabe que pancake Você usa ele meio Com um pincelzinho Com uma esponjinha molhadinha Pra ele transferir bem Então é só você pegar Uma esponjinha molhadinha Ele vai ficar bem branquinho Assim e aplicar Mas assim A esponjinha tem que estar Meio molhadinha Levemente molhadinha Não encharcada Como tava a minha Entendeu Então na hora que eu espalhar Ela ficou com umas marquinhas d'água Mas vocês conseguiram ver Que a pigmentação Ficou muito boa Então é só vocês fazerem certinho Que vai dar tudo certo Um beijo Tchau